Fala aí seus malacóis. Sei lá o que que é malacóis. O que que é malacóis? É de comer? Evass. Evass. Cadê você, Richard? Pra me apostar dezão? Achei. Apostei dezão de você, hein, Richard. Eu sei que tá com essa touca aqui, parecendo uma mocinha. Ai, 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 gente. Então vambora pra corrida. Eu vou ganhar mais essa, hein. Tem maluco de kuruma aí, pô. É o único personalizado que eu tenho. Só tem um carro personalizado dessa merda. Como vai disputar essa moça? Quem tá na frente aqui de novo? Reconhece o mestre de longe, né? Bora. Eu tô no dois, perdi um outro lugar. Vou dar uma força pra você. Véio, que ódio esse tem que ficar em primeira pessoa. Mano, eu vou deixar a touca com tudo na sua. Nossa, eu nunca fiz essa aqui não, velho. Essa aqui é sóbvio, velho. Você tem que voar com o carro, entendeu? Ó. Nossa senhora. Aí, cuidado desse carro pra não cair seu de mim. Vai pro lado. Caralho, que viagem. Nossa senhora. Nossa. Tá chovendo o carro. Caraca, tá chovendo o carro. Derruba uns pinos aí pra trovar a galera que é atrás. É, isso aí atrapalha eu. O maluco me passou aqui, pô. Sai, 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 sai. Não gira, seu arrombado. Ô Richard, eu apostei 10 mil no C, velho. Você dá um jeito de ganhar. Eu acho que eu perdi o meu dinheiro, viu? Eu escolhi o carro mais rincho, eu acho. Eu acho que ele... Eu tava pensando que o cara o melhor carro é o mais rincho. Ô Richard, a gente não adianta correr essas corridas aqui. Correr nessas corridas. Correr nessas corridas. Boa nessas corridas. É carro personalizado, mano. Esse cara... Esse cara que é carro personalizado. Ô, velho, vocês têm trilhão de... De puta que pariu na conta e no todo lugar. O que seria a puta que pariu? Dinheiro. Oh my God. Ô, Lucas, você tá em terceiro? Eu tô com um curuma pesadão aqui, velho. Rola mais, chega mais, chega mais. Ô, pera aí, eu aí, cara. Tô esperando. Eu tô vendo vocês. Tô esperando vocês. Quem tá cantando Backstreet Boys aí? Tá querendo a miroca. Sem rodar, sem rodar. Vai Backstreet Boys. Niko Back, caralho. Niko Back é do GTA IV, pô. Canta direito essa porra aí, então, pô. Nossa, se tivesse um insta, eu lançava lá. Ah, não dá, só sei que eu tô com Backstreet. Caramba. Nossa, tem um curuma voando por cima de mim, cara. Uh, no. Olha que putão. Como é que é? E aí, mano? Tem um curuma é boladão, hein, velho. Tá falando com o cara da tesão. Ó, o maluco sumiu. É. É o Bokuda do teletransporte. Tipo assim, cara, é o meu irmão. Tem Bokudo. Ah lá. Bokudo. Ó, Aruan. Caralho, que dera. Olha a vida no meu. O cara tá falando fucking aí, gringo maldito. O Richard, manda o gringo falar, Ah, eu amo piroca aí no chat. Malakoi. Yo, yo, man. Yo. Can you hear me? Can you hear me, man? Ai, merda, tá pelo bem. Esse inglês do Richard é muito fluente. Can you hear me? Can you hear me? Can you say that for me? Please, 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 man. I, 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 I'm doing a video from, or YouTube. If you do say that, you will help me a lot. Can you do this? Please, please. Please, I, I do anything. I give money. I give money. I give money. Para com essa droga aí, Richard. Ele vai fazer um erro. Ei, mano. Uh, 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 uh. Ele vai falar? Ele vai falar? Não sei. Os caras falam ouve o que ele falou. Please, please, man. Say, say to me. I, I, eu chupo piroca. Say, say, say to me. You, you are going to help me a lot, motherfucker. Caramba. Que susto, porra. Esse cara aí nunca ficou uma piroca. Pelo menos no segundo lugar eu fiquei. A primeira corrida eu fiquei em primeiro, como sempre. A segunda, o segundo. Eu acho que eu custei 10 mil reais na pessoa errada, viu? Ah lá, eu ganhei 14 mil, 750. Não, velho, sabe, sabe, ó, vou falar o que aconteceu. Eu ia ficar em oitavo lugar. Minha piroca. Mais. Ai, que já dá um escolar. É, já. Ah lá, eu perdi 20 mil porque eu apostei em vocês, seus bosta. Nossa, fiquei em 13º, velho. É um lixo. Como eu sou que eu tomei em 16º, fiquei em 16º. Não, velho, sabe, né, 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 né.